Tá, meus amores, caiu mais um vídeo pra nosso canal. Puxa, compartilha. Beijo. Vamos fingir que eu não sumi a tarde inteira, tá? Que eu pareci que postei muitos stories pra vocês, tá bom? Vamos combinar assim? Só finge, gente, só esquece, só... Dá um delete aí, tá bom? Mas enfim, gente, deixa eu contar pra vocês. Estamos aqui na casa da Tia Marilda, gente. Era só pra tomar um cafezinho. E aí resolvemos dormir aqui. Porque, gente, vir na casa da Tia Marilda é como se... Tipo assim, não dá pra ficar só um pouquinho, sabe? Ela... A gente chegou aqui, aí tinha um cafezinho da tarde pra nós. Aí a gente ficou... Mas, enfim... Aí eu sumi, gente, porque eu tava editando vídeo. Editei vídeo pro canal, já postei vídeo pra vocês. Tava editando vídeo também aqui pro Rios, né? Que já tem um tempo que eu queria postar esse vídeo. E não consegui editar. E agora que eu postei pra vocês. Então, tudo tem um motivo, tá? Gente, olha as minhas comprinhas que eu fiz. Comprei um vestidinho pra mim. Que tava precisando de roupa de ficar em casa, sabe, gente? Ela comprou um vestidinho assim. Comprei uns conjuntinhos pro Pedro também. Esse conjuntinho, gente, foi 18 reais. É conjuntinhos bem simplesinhos mesmo, ó. Tá vendo? Comprei esse estojo de material, gente. Porque, assim, eu comprei material escolar pro meu sobrinho. E aí eu esqueci de comprar as bolsinhas pra ele. Aí eu achei essa daqui e lembrei e comprei. Aí depois eu vou entregar pra ele, ó. Mas eu comprei, tipo, a mochila, os caderninhos, as outras coisinhas também. É, e esse conjuntinho. E, ó, esse que o Pedrinho também tá usando. Eu comprei hoje. Olha que graça ficou, gente. É conjuntinho pra ficar em casa mesmo, sabe? Mais fresquinho. Ó, a tomada no pote. Morta aqui. Morta aqui, criança. Galera, tomei meu banho e coloquei minha roupa, gente. Agora eu quero saber se vocês são do time que comprou roupa nova, usa já no mesmo dia ou vocês lavam primeiro. Eu sou do time que usa no mesmo dia, gente. Eu sou 10. Olha que coisinha mais bonitinha, gente, com esse vestido. Vê se não é a minha cara, gente. Eu paguei 35 reais nesse vestido. Eu tô querendo mais vestidinhos, assim, pra poder ficar em casa mesmo, sabe? Eu tô, assim, gente, o que acontece? Eu tenho muito vestidinho, assim, só que tá um pouco curto. E tem uns que também que tá com, eles são de alcinhas e eu tô me sentindo incomodada de usar roupa, assim, sabe? Eu prefiro usar roupinhas de manguinha agora. Antes eu me importava, hoje eu não me sinto bem. Então, tô em busca de roupas, assim, não mesmo, sabe? Tipo, roupas mais de manguinha e tal. E aí, o que vocês acharam? Olha, é a organizadora da família, ó. Quando precisar, é só contratar a Aninha. Os brinquedos estavam tudo bagunçados, porque eles tinham bagunçado. Olha o que ela fez. Ela organizou tudo, ó. Tem uma Maria aqui desorganizando, mas tudo bem. Mas, olha, e ela ainda continua organizando, que ela não acha que tá bom. Ela vai mudando de lugar, ó. Então, tem uma Maria aqui desorganizando.